Olá família! A nossa dica de hoje ela é bem simples. Nós vamos utilizar potes e algodão. Preencher os potes com algodão e deixar disponível para o bebê. Ele irá brincar da forma dele, somente com o algodão, somente com o pote, o algodão dentro do pote, o algodão fora do pote e deixar ele explorar. O objetivo dessa atividade é exatamente esse, deixar ele explorar o brinquedo. E sentir a textura do algodão, do pote, a temperatura entre um e entre outro. E essa é a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!